Mas, voltando para o Congresso Ordinário, que irá acontecer em 2026, Professor, és da ideia que o Congresso Ordinário terá que, digamos, rever os estatutos, rever a composição do Comitê Central, para além da sua candidatura a presidente do partido, quais são as suas ambições para um partido remodelado? São várias. Algumas são de âmbito prioritário e outras não tanto, são secundárias, mas o primeiro grande passo que temos que dar é a democratização interna do MPLA. Aliás, se nós tivéssemos feito isso já há alguns anos, os resultados das nossas decisões políticas teriam sido outros. E aqui é onde reside o maior déficit da nossa atividade política, exatamente nesse contexto, nesse campo da democracia. Nós estamos muito, muito atrasados nessa matéria. Eu espero que em 2026 nós possamos trazer já candidatos, estou a falar no plano plural, candidatos, cada um com uma moção de estratégia, com ideias, com uma visão de país, e podermos pleitear a nível interno, de modos a se apurar aquele que deve ser o próximo líder do MPLA. Como sabem, o camarada João Lourenço finaliza em 2026 o seu mandato, como presidente do MPLA, e vamos precisar de realizar o congresso ordinário para, a partir daí, podermos indicar o cabeça de lista que vai, digamos, representar o MPLA nas próximas eleições de 2027, as eleições gerais. Portanto, nós estamos... Professor, eu entendo na qualidade de um militante que pretende candidatar-se, estará sempre na posição de que o presidente João Lourenço deva ou deve terminar o seu mandato em 2026. Só que o que se está a notar, vários analistas da nossa praça política e das nossas academias fazem uma leitura de frente. Dizem que o presidente João Lourenço tem estado a se movimentar de formas a pretender, de facto, o terceiro mandato. O professor categoricamente não acredita que o presidente João Lourenço queira mesmo o terceiro mandato? Não, não. O camarada João Lourenço não vai para um terceiro mandato por duas razões muito simples. Se combinarmos as limitações que impõem a Constituição com as limitações dos nossos estatutos, não há qualquer hipótese do camarada João Lourenço virá a concorrer em 2026 e muito menos para as presidenciais ou as eleições gerais de 2027. Portanto, são conjunturas apenas, não acredito. E nós vamos, aliás, já estamos a preparar-nos. Nós temos já algumas manifestações de camaradas nossos, até de proa, que já estão a ponderar, alguns até já se manifestaram um pouco mais abertamente, como é o meu caso, por exemplo. Estamos a preparar-nos para, em 2026, nós termos, na liderança do MPLA, um novo presidente. Portanto, seria bom que a população estivesse, fosse conhecedora deste pormenor. Em 2026, o MPLA terá um novo presidente e esse presidente será escolhido na base de uma candidaturas, várias candidaturas, nós chamamos as múltiplas candidaturas. Vai haver uma campanha eleitoral, vai haver uma campanha eleitoral antes do Congresso, entre os vários candidatos, esses candidatos irão para as bases, para conquistar os votos dos militantes, terão que recolher 5 mil assinaturas em todo o país, em cada província 250 assinaturas dos militantes e, portanto, vai haver, digamos assim, uma nova era. Começa aqui uma nova era em 2026, a nova era da democracia interna e da competição entre os vários cérebros do nosso partido. Acho que vai ser muito bom, muito salutar. Isso vai agradar e vai ajudar a democratização também do próprio país.